Então, no primeiro tempo, eu vou agradecer a Barçalho de Suisse, para não me dar a verdade da realização dessa informação. É assim que eu vou agradecer a Barçalho de Suisse, um maior momento da sorte de ser julgante, que hoje eu vou agradecer. Conforme eu não, eu não me imago a vida de alminação, é dificilá-lo, mas eu vou agradecer a sua informação. Graças a Deus, eu vou agradecer a sua informação, porque isso é um problema que a gente tem que fazer. Eu não vou agradecer a informação que a gente tem que fazer a Faculdade de Algonói. E hoje eu digo que se a gente fala apenas da Faculdade de Algonói, isso não é meu nome. Porque o professor Algonói trabalha com a gente que tem que fazer a Faculdade de Algonói. Então, eu gostaria de dizer que essa informação que foi realizada, a gente tem que fazer as imaginas que a gente tem que fazer a Faculdade de Algonói e a faculdade de Esquina. Eu agradeço a todos nós, de quem a gente tem que fazer a faculdade de Algonói, obrigado a nós. Eu agradeço a vocês, sinceramente, a sua equidade. Então, eu tenho a gratificação de todos os participantes, mas eu não me fazia ofício. Os participantes são chamados, participantes e são chamados, eram um pequeno, e fez uma formación. Isso me fazia do. Nós trabalhamos com o mundo, e nós trabalhamos durante esse período de dia a dia, de maneira de servir para abertir com essa instituição para viver o dia. Eu te felicito. Então, muito obrigado a todos nós. 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 A todos nós.